A armadura que não acaba mais para despertar, a gente fica chocado quando a gente vê que tem mais de 50 personagens S aqui para despertar. Imagina começando uma conta nova, imagina contas que tem menos de 2 anos, já conseguiu despertar isso tudo? Quando eu comecei a jogar tinha aproximadamente, sei lá, 15S, 18S, hoje nós temos quase 80 personagens classe S no game. Pô, é livro que não acaba mais aqui no game e, poxa, o que custaria aumentar aí a quantidade de poeira divina, livros de habilidade ou facilitadores para nós aprimorarmos mais ainda a nossa conta para facilitar que a gente fica mais endgame. Ficar endgame hoje e ficar endgame em 2019, ficar endgame em 2020 é muito diferente. Quanto mais velho o jogo fica, mais difícil fica ser endgame aqui no game e, inclusive, tem uma boa quantidade de personagens bem upados. Então, nesse vídeo, eu gostaria de compartilhar com vocês alguns vacilos que a GT está fazendo aí com o game. Obviamente, desde que lançou o game, ela dá vacilo, isso não é nenhuma novidade, nem. Mas é porque eu não costumo fazer vídeos aí reclamando da GT, dá preguiça de ficar reclamando com a GT. Muitas vezes porque ela nem vê os vídeos brasileiros, né? Eu duvido que alguém lá da China fala português. Mas, enfim, se boiar inglês e a maioria dos criadores de conteúdo que a GT patrocina, é a América Latina. Geral fala espanhol e fala brasileiro. Mas, enfim, então mesmo sabendo que talvez a GT não vai pegar esse vídeo para traduzir, é interessante, né? Principalmente para a galera que gosta aí do jogo, abrir um ticket lá na GT e mandar dicas de melhoria. Se vários jogadores derem dicas de melhoria, talvez algum dia a consciência da GT pesa e ela faz alguma mudança aí progressivamente, né? Porque ela faz, mas demora, demora. A gente já tem lá no servidor chinês, já feito, né? O mercado da Arena de Honra finalmente foi atualizado. Estamos aguardando aí a atualização do servidor global. Então ela mexe, mas é bem moroso. E pensando que ela pode, a qualquer momento, quando convém fazer alterações no mercado, nossa, mas tem muita alteração que precisa ser feita. Não apenas no volume de habilidade. É sobre isso, então, que a gente vai falar no vídeo. Eu espero que vocês curtam esse vídeo de bate-papo. Meio que reclamando, mas não é meio que uma reclamação. Pode ser talvez um desabafo. Ou apenas pontuando aí alguns vacilos que a GT faz aí no game. E, obviamente, isso aqui, o propósito é, caso algum dia a GT, ela der conta disso, ou a gente abre bastante ticket para a GT, vai colocando aqui o que vocês gostariam. Gostariam, não apenas o que eu gostaria. Se vocês quiserem, né? Incluir alguma coisa, fazem um bloco de notas e tal, abrem lá um e-mail, um ticket para a GT. Se vários jogadores fizerem, tiveram muitas coisas recorrentes parecidas, talvez a GT possa mexer isso daí também. Ou no Discord da GT, enfim. O que que acontece? Fica a Endgame, como eu mostrei para vocês, o que é mais moroso. Despertar da Armadura e upar personagem, barra livros azuis. Então, tem muitas formas que a GT poderia agilizar isso aqui para a gente. Não apenas com esses dois conteúdos, mas eu vou dar alguns outros exemplos aqui também. Mas o maior foco é esse. Então, vamos lá. Tem uns up skills, né? Que ela já está mexendo aqui também, que conta como livros azuis aí para a gente. Muitos jogadores, que eu não gosto, mas já teve muitos jogadores, já vi muitos comentários falando atualizar as missões diárias. As diárias, tem as diárias aqui e as atividades diárias. Eu não gosto, por quê? Quanto menos tempo eu ficar fazendo missões diárias, eu acho mais legal. Eu jogo o que eu quero fazer no jogo mais tempo do que fazer missões que eu não quero fazer. É tipo a Inspecção do Santuário, quando você tem que gerar aqueles 200 de energia, eu já nem faço mais aquele boss. É o melhor custo-benefício? É o melhor. Eu chego lá, gasto tudo fazendo doação. Acabou. Estou flopando? Não, quero saber. Eu não vou ficar meia hora, uma hora lá dando repet naquele negócio. Então, eu não gosto, mas eu sei que jogadores gostariam de ter mais atividades, mais missões diárias aí, que eu acho desnecessário. Tem galera que gosta de mexer em build, de cosmo. Tem galera que gosta de ficar lá nos duários sagrados, nos duários galácticos, que normalmente é o que é mais legal aí no game. Então, ao invés de ficar fazendo missões diárias, repetidas e chatas, tem aí, foque seu tempo em fazer DG, em fazer eduários sagrados. Fica lá o pano cosmo que é insuportável e infinito. Então, essa aí é a minha sugestão de por que eu não gosto de ficar fazendo isso. Tá certo? Então, quando vem aqueles eventos, igual vem aqui a boss da semana, a partida, e, cara, fica o da hora. Já ganhei umas recompensas da hora, no primeiro dia, mas não tem nada pra fazer. Pelo menos tem um PVPzinho aqui no jogo. Tem jogos que nem PVP tem. Porém, ao invés de acrescentar novas diárias, poderia mudar as recompensas. Melhorar aqui as recompensas do que eles já dão, obviamente, poderia escalonar as recompensas com nível, ou então chegar no nível 70, fazer alguma alteração também, né? Mas eu acho que seria melhor escalonar aí, conforme vai aumentando o seu level, vai melhorando as recompensas, porque, tipo assim, se boiar essas recompensas, que a maioria, é recompensa que dá no level 1. Saca? Tipo, pô, gema comum. É legal porque é food. Mas 24k de ouro? Nada a ver, saca? Então, além disso, poderia, por exemplo, mudar aqui, né? Pô, XP, 2970, não precisa mais XP da conta. Poderia ser convertido em alguma outra coisa. Tipo, uma nova moeda. Incluir aqui no mercado um novo... Uma nova moeda. Moeda aí de missão diária, que vai dar lá pra você pegar baú comum, baú raro, baú de seleção, principalmente, de personagens mais antigos, que nem aparece. Volume de habilidade, personagens da pool, né? Pra deixar a exclusividade aí dos personagens de banner, que é onde a GT fatura um pouquinho mais aí também. Então, não vamos ser usados demais. Fazer uma remodelagem no mercado. Fazer, é... Acrescentar novos itens, igual eles acrescentaram aqui novos itens do Vontag Estelar. E, ó, já tem mais de dois anos, né? Que o Vontag Estelar tá aí. Ou eles fizerem uma nova aba, mas eu acho que só de remodelar alguns itens aqui, já vai ficar mais interessante. E sem todos, né? Olha só, aqui na legião, dá pra incluir mais dois itens. Poderia colocar poeira, né? Pra CR, poderia colocar... Fragmento de Libra Azul não, porque já tem aqui também. Poderia colocar recursos de vontade estelar, que sempre fica faltando também aqui pra gente. Até mesmo flores. No caso aqui na honra, também poderia mudar esses aqui, né? Poderia dar baú de seleção de fragmento, ao invés de baú desses personagens, iria ajuizar a gente pegar algum upskill de algum personagem da pool também. Então poderia ter personagens exclusivos aqui também, igual a Elce, igual a Maior, eles poderiam vir aqui num único baú. Isso ia ficar bem mais moroso conseguir eles. Infelizmente, mas poderia aumentar aí a quantidade de drops também, conforme o nível da conta vai evoluindo. Aqui a gente só consegue 7 mil pontos por semana, é muita pouca coisa, né? No Cosmo, enfim, Cosmo é... A gente só quer que acrescenta no Altar e no Titã. E no Corações, ainda falta 5 abas aqui, gente. 5 abas. Olha o tanto que eu tenho, tem 250 mil. Acho que eles não atualizam aqui, porque eles veem que minha conta tem 250 mil e falam assim, nossa, o Ney vai ficar o dia inteiro comprando tudo que a gente lançar. Não, eu não preciso de muita coisa. Eu não preciso de poeira, só se for da Divina. E olhe lá. Então eu não preciso de muita coisa na minha conta, só se for fragmento de livro azul. Upskill de personagem mais nova, ou gema, né? Que gema também seria bem interessante aí a gente juntar e até mesmo motivar a galera a fazer aquele... das crianças lá do fim de semana, né? Como é que chama aqui? Deixa eu ver. O orfanato, né? Fuga do pesadelo. Que eu nem faço mais. Quando eu comecei o game, eu fazia. Três vezes no sábado, três vezes no domingo, pra ganhar 150 diariamente do Fuga. Eu ficava... desistindo? Deixava a galera vencer rápido? Pegava o mordomo e deixava as crianças vencerem? Fiz que escaparem? Fazia. Podia ter os eventos, né? No chinês tem os eventos aqui também, né? Dos minigames. Seria bem legal. Acho muito da hora aqui o Fuga do pesadelo. Que aí sim, vocês falam assim, ah, corra até das crianças. Se você vencer, você ganha diamante? Aí seria uma motivação de eu não deixar as crianças fugir. Mas não tá me dando nada, então aí eu não... não desembola ali mesmo não. Outra coisa que eu coloquei aqui, né? Pra vocês, é... Na toca limitada. Na toca limitada, ela demora também acrescentar alguma coisa nova, né? tá... Poderia atualizar essas coisas aqui. Tá muito tosco isso aqui, ó. Já passou da hora de mudar. Eles poderiam acrescentar baú novo de volume de habilidade aqui, de personagens mais antigos e de personagens mais novos, pra gente torrar bastante gema. E imagina novos jogadores que precisam de upskill de todo mundo e o cara tem aí uma condição financeira top ou dinheiro infinito. Ele vai comprar muita gema avançada pra gastar aqui no pacote de seleção de volume de habilidade. Né? Baú de volume de habilidade, né? Melhor dizendo. Olha só como dá pra faturar fácil, véi. Ih, gema é caro pra caramba nesse negócio. Então, poderia acrescentar muita mais coisa aqui, ó. E vai ser bom pra nós, free to play, porque vai acrescentar mais personagens pra gente ter aí eles bem upados. Mas pra quem é peito win, vai comprar gema avançada. Porque vai querer pegar aí os demais recursos também. A loja troca tudo, né? Que veio aí semana passada é outro recurso também que poderia ter um aprimoramento aí de uma adesão de novos itens, novos recursos de troca também. Isso ali seria muito bom pra gente de itens que a gente fica mais ausente e tal. Outra coisa que eu coloquei aqui é a expedição do santuário que a gente não tá aqui nessa semana. A expedição do santuário, poxa, ela é legal. ela veio com uma proposta de trazer mais fragmentos de livros azuis mensais pra gente, né? Que é uma das coisas que soma aí durante o mês também. Só que tá faltando também dar uma mexida naquela loja. Desde que lançou eles só mudaram os cavaleiros lá, né? Acrescentou o tema. Eu não sei se antes do tema tinha algum outro personagem, mas poderia colocar mais personagens lá também. Ainda mais que a expedição do santuário é um evento mensal, não precisa dar uma mexida grande de coisa. As que é mais fixas, tipo mercado, troca limitada, é mais interessante dar aquela renovada, porque, né? Fica mais visível diariamente. Outro detalhe, eu dividi. Desde que lançou o jogo praticamente, só mexeu nisso aqui, né? Eu nem lembro o que era aqui antes de acrescentar esse vontade estelar. Mas poderia, muito bem, dar uma melhoria aí pra gente de ter novos recursos como poeira de CR. Poeira de CR é muito importante pra gente, porque pra jogadores aí que tem vários personagens pra despertar, fica mais legal. A gente desperta o personagem e a gente quer testar o personagem e a gente quer jogar com aquele personagem. Então, facilita. Não esperar que o jogador ficar lá três meses pra despertar um personagem. Pô, dois personagens vai ficar bem melhor. Vai ser duas vezes nesse intervalo de três meses que o jogador vai ficar mais motivado a jogar com aquele personagem. Isso aqui também tem que passar da hora, né? De fazer uma alteração. Uma outra coisa também, cara, baú do recrutamento de camarada. Olha só, quatro personagens, cara. Quatro personagens que tá obsoleta, todos na PUM. Todos na PUM. Esses personagens meus já tá quase todos cinco. Sério, quase todos cinco. Eu lembro que o meu Milo era 3, 4, 4, 4, quando ele veio no banner. Ele custou entrar na PUM. Ele entrou na PUM se não me engano esse ano, no final do ano passado. Graças ao PVP o meu Milo é 4, 5, 5, 4. O recrutamento de camarada, mentira. Graças aí a galera que dá moralzinha aí pra mim e deixa eu fazer aí o recrutamento de camarada pra eu ter alguns fragmentos de livros azuis a mais pra fazer aí conteúdo de novos personagens pra vocês e também pra eu pegar uns up skills aqui de alguns personagens que eu já trouxe muito conteúdo, né? Milo Divino que de longe é o personagem que tem mais conteúdo afinal de contas ele é aquele off meta que eu amo jogar. Isso daqui também eu tenho um ódio eu tenho um ódio desse evento poderia colocar esse evento aqui essa florzinha será que que é isso daqui? Como é que chama isso daqui? Não dá nem pra ver o nome desse item horrível poderia colocar na troca limitada né? Que que custa colocar na troca limitada igual é o evento do Lune por exemplo né? Que já tá aí nas pedras da mesma forma da mesma forma também que o evento lá da da roda da infortunia que tem o da Luna né? Que antigamente tinha antigamente a roda da infortunia tava na troca limitada pra quem ainda pra quem tem uns dois anos ou menos não sabe a roda da infortunia dava pra pegar eu conseguia tipo era duas vezes que a gente pegava por mês sei lá alguma coisa assim mas eu não conseguia rodar tudo mas eu juntava tipo dois meses pra depois chegar lá e tentar pegar algum recurso diferente além de cosmo amizade e não sei mais o que que a gente sempre pega lá então poderia colocar mais coisa na troca limitada que é mais coisa pra gastar gema então os free to play teriam que gerenciar melhor ainda suas gemas para que os petwing que querem tudo também conseguirem mais gemas avançadas aí então e pra pegar esses recursos olha só como a GT tá perdendo dinheiro caramba GT me completa eu acho que vocês vão pagar melhor do que o YouTube tem muita coisa galera tem muita coisa tudo que a gente tem de recompensa aqui a GT ela pode dar uma atualizada ela pode dar uma substituída nessas missões que a gente tem que poderia dar uma melhorada aí nas recompensas no início do game ok um pergaminho vai fazer falta 10 diamantes pode fazer falta né porque a gente tem recursos mais escassos no início do game e beleza mas pô quem já é endgame isso aqui não é nada tem vezes que eu não faço questão de fechar essas missões aqui dependendo da situação se a missão for demorada principalmente fim de semana que eu não tô com o computador fim de semana que eu não fico em casa então eu vou lá no celular dou aquelas farmadinhas do que dá mais recompensas e acabou que a bateria do celular vai igual a água ir embora também então tem muita coisa aqui que dá pra aprimorar mas falta aí um pouco de boa vantagem aí da GT de dar uma mexida é só contratar uma pessoa só pra ficar mexendo nisso daí dá uma atualizada aí você vai demorar o que? uma semana pra atualizar as recompensas das missões semanais que deixa a pessoa lá enfim deixa um como é que fala? um estagiário aprender a mexer nisso daqui que pelo menos quando o estagiário faz cagado pelo menos a gente ganha diamantes depois como restituição às vezes então é isso galera isso aí é uma das coisas que eu acho que a GT tá dando vacila aí com nós jogadores que poderia dar uma aprimorada comigo eu não faço tanta questão já que eu já tenho quase tudo né no game aí como eu disse pra vocês quando chega aqui na loja eu já consigo pegar tudo e tal tenho bastante coisa aqui na minha conta que ela já é mais indie game mas pra galera que tá com um ano dois anos né acelerar um pouquinho mais o progresso pra galera ficar mais motivada aí a jogar também e assim eu já falei isso pra GT né no grupinho né dos criadores de conteúdo mas essa é a primeira resposta nós iremos passar para os desenvolvedores que no caso é a Tencent né e isso já tem o que mais de um ano que eu faço parte lá do grupo da GT é não ouviram ou ignoraram ou não repassaram enfim mas se vários jogadores mandarem ticket quem sabe aí a consciência da GT possa passar também que até mesmo o que eu disse aqui não é Tencent eu não tô pedindo pra fazer inclusão de nada é apenas alterações que a própria GT já consegue fazer sozinha né mudar a premiação a GT consegue fazer sozinha desenvolver skin aí é Tencent aí é desenvolvedores desenvolver CR aí é os desenvolvedores mas mexer com o que já tem aí é somente a GT e né comenta aí o que que vocês acham sobre isso vocês gostariam do que que vocês gostariam mais que fosse alterado aqui no game deixa aí nos comentários né alguma dessas sugestões aí chamou sua atenção você gostaria de complementar com mais alguma e fica um link na descrição também o site da GT pra abrir ticket se você gostaria de mandar um ticket lá a sua proposta se vários jogadores fizerem também quem sabe um dia ela nos ouve vou ficando por aqui espero que vocês tenham curtido esse vídeo de bate-papo de hoje até o próximo vídeo valeu e fui tchau 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 tchau